Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Ainda não? Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 53 da Unicamp 2021, primeiro dia. Vou sair da frente, pausa, tenta sozinho primeiro, depois eu faço com você, beleza? Foi? Então lê comigo. Em fevereiro de 2020, a estação meteorológica Key West, na Flórida, registrou uma revoada de pássaros migrantes que se assemelhava a uma grande tempestade. Tem um monte de pássaro voando, é isso? Considere uma nuvem de pássaros de forma cilíndrica... Os pássaros estão voando em forma de um cilindro, que louco! Tá bom, então o raio do cilindro é 145 mil metros, já tá no sistema internacional pelo menos, a altura do cilindro é 100 metros. Com raio da base e altura, eu consigo descobrir o volume. Densidade de pássaros. É 6 vezes 10 a menos 7, pássaro por metro cúbico. Tá, beleza. Entendi o que ele quis dizer com densidade de pássaro. Suponha ainda que cada pássaro tenha massa meio quilograma e velocidade 20 metros por segundo. Que que esse exercício quer, mano? Todos voando na mesma direção e sentido. Se todos voam na mesma direção e sentido, como é que eles fazem? Ah, eles falam... Nossa, que legal esse cilindro! Assim, a energia cinética da revoada de pássaros é igual a... Genial esse exercício! Brilhante! Pessoas, olha que louco! O que eu vou precisar pra esse exercício? Eu vou precisar da forma de energia cinética. Massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Pronto. Você vai precisar disso pra esse exercício. O que que é a energia cinética da revoada de pássaros? É a soma das energias cinéticas de cada pássaro. Considerando todos os pássaros iguais, com essa massa e essa velocidade, todos eles têm a mesma energia cinética. Então, a energia cinética total é igual a N, que é o número de pássaros, vezes a energia cinética de cada pássaro. E isso vai matar o exercício. Eu vou usar aquelas primeiras informações lá de densidade de pássaros e raio e o cilindro e etc. Pra achar o número de pássaros. Vou usar esse segundo conjunto de informações pra achar a energia cinética. E aí eu vou multiplicar um pelo outro e tem que dar a resposta. Talvez as contas deem trabalho, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa um like aqui pra mim. Deixa. Se inscreve no canal. Dá um peteleco no sininho, que é pra ser notificado das próximas lives. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar nos comentários que eu tiro pra você com todo o carinho do mundo. E se você não tiver dúvidas, quiser deixar um recado nos comentários também, eu vou adorar ler. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Mas deixa o like. Cadê o like? Like no vídeo. Então vamos lá, gente. Olha só. Vamos começar pela energia cinética? Parece mais fácil. Os números são menores. A energia cinética de cada pássaro é meio... Gente, eu não gosto de escrever 0,5. Eu gosto de escrever meio assim. Meio vezes. Velocidade que é 20 ao quadrado. Já está tudo no sistema internacional. Então vou deixar assim. 20 ao quadrado. Eu não gosto de escrever 20 ao quadrado. Eu prefiro escrever 20 vezes 20. Tudo isso sobre 2. Tudo bem o que eu fiz? Meio é a massa. Velocidade ao quadrado sobre 2. Tá bom? Aí olha que lindo. 20 por 2 dá 10. 20 por 2 dá 10. E a energia cinética de cada pássaro é, portanto, 100 gaules. Essa é a energia cinética de cada pássaro. Eu vou ter que multiplicar isso aqui pela quantidade de pássaros. Bom, ele falou que a densidade de pássaros é de 6 vezes 10 a menos 7 pássaros por metro cúbico. Metro cúbico é volume. Tá bem? Então eu vou calcular o volume desse cilindro que ele falou, multiplicar por esse negócio e isso vai me dar o número de pássaros. Pronto? Só que olha só, gente. O número de pássaros vai ser, portanto, o volume do cilindro. O que é volume do cilindro? Pi raio ao quadrado vezes a altura. Tudo isso vezes a densidade de pássaros. Vamos com toda a calma. Bom, a Unicam falou lá atrás para a gente trocar o π por 3. Eu já vou trocar o π por 3. Aí começa a ferrar um pouquinho. Por quê? O raio é 145 mil, que é 145 vezes 10 ao cubo. Só que isso tudo está ao quadrado. Então eu vou trocar esse raio ao quadrado por... Ver se acompanha isso. 145 vezes 145, que seria 145 ao quadrado, vezes 10⁶, que é 10³ ao quadrado. O H é 100, 100 é 10². E a densidade de pássaros é 6 vezes 10⁻⁷, pássaro por metro cúbico. Agora eu vou ter que fazer essa conta. Essa conta. E, meu, seja o que Deus quiser, tá bom? É conta. Vamos fazer conta. Eu vou começar pela parte difícil da conta, que é esse 145 vezes 145. Eu vou lá no rascunho mesmo, 145 vezes 145. Apesar de que as ordens de grandeza aqui estão diferentes, né? Eu podia aproximar isso aqui. Eu vou aproximar pessoas. Não, não vou lá. Vamos fazer na mão. Mas eu poderia aproximar, tá? Pelo menos pra uns 150, aí pra ficar mais fácil. Aqui vai dar 25. Vai 2, 22. Vai 2, 5, 7. 4 vezes isso daí tudo vai dar 20. Vai 2, 16, 18. Vai 1, 4, 5. 1 vezes 145 dá 145. Soma 5, 2, 15, 20. Vai 2, 7, 11. Vai 1. Tá, deu isso aqui tudo. Beleza? E, na moral, aqui eu vou aproximar. Isso aqui é tipo 21 mil, tá bom? Aproximadamente 21 mil. Então, esse número de pássaros é aproximadamente 3 vezes 21 mil. Aí, 10⁶ vezes 10² dá 10⁸. Vezes 10⁻⁷ dá 10. Vezes 10. Vezes aquele 6 que estava lá, né? Tá bom? É isso, né? Tá. Então, quanto é que deu isso? 3 vezes 21 dá 63 vezes 6. 63 vezes 6. 18 vai 1, 36, 37. Então, deu 378 vezes 10⁴. Tá enxergando? 1, 2, 3, 4 zeros, né? Então, 378 vezes 10⁴. Se eu não errei nada até aqui, pássaros. Se eu multiplicar o número de pássaros pela energia cinética de cada pássaro, que eu já sei que é 100, tem que dar a energia cinética total da revoada. Então, eu sei que a energia cinética total será igual a aproximadamente 378 vezes 10⁴ vezes 100. Em notação científica, vai ficar 3,78. Esse daqui, transformando esse daqui assim, ó. 3,78 vezes 10². Vezes 10⁴ que já estava, vezes 10² que é esse 100. que dá 10⁻¹. Então, é aproximadamente 3,78 vezes 10⁸ potência joules. E tem bonitinho, ó. 3,78 é aproximadamente 3,8. E torna a verdadeira alternativa A. E isso encerra esse vídeo. Um beijo e até a próxima questão.